Hoje eu acordei com o coração acelerado Olhei o telefone e não achei o seu recado Onde será que está você agora? Um quarto muito grande na cidade tão pequena Pensando no seu rosto eu sintonizo minha antena Eu vivo procurando teu sorriso Porque preciso muito ainda de você Eu estou mal, estou morrendo de saudade Não é legal, essa distância é maldade Manda um sinal, dizendo é mais que amizade Cicatriza esse meu peito tão rasgado de paixão Hoje eu acordei com o coração acelerado Olhei o telefone e não achei o seu recado Onde será que está você agora? Um quarto muito grande na cidade tão pequena Pensando no seu rosto eu sintonizo minha antena Eu vivo procurando teu sorriso Porque preciso muito ainda de você Eu estou mal, estou morrendo de saudade Não é legal, essa distância é maldade Manda um sinal, dizendo é mais que amizade Cicatriza esse meu peito tão rasgado de paixão Eu estou mal, estou morrendo de saudade Não é legal, essa distância é maldade Manda um sinal, dizendo é mais que amizade E cicatriza esse meu peito tão rasgado de paixão 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 Hoje eu acordei com o coração acelerado Olhei o telefone e não achei o seu recado Onde será que está você agora? Um quarto muito grande na cidade tão pequena Pensando no seu rosto eu sintonizo minha antena